E ae, guin funk insano, jogador caro, só lançamento avaliado em milhões, então toma Baile lotado com vara azulado, olha o tamanho dos foguetão Os menol é enjoado, tá todo trajado e gosta só de tocar canhão Então deixa eu tocar esse corpão, então deixa eu mostrar pra você Tu vem por cima, acende a neblina que eu vou te satisfazer Então deixa eu tocar esse corpão, deixa eu mostrar pra você Tu vem por cima, acende a neblina que eu vou te satisfazer Que eu vou te satisfazer Eu vou te satisfazer Cabulosa a atitude dessa mina, me deixa louco só de ver ela dançar Voa no bate, tá no jet com as amiga, nem se preocupa com as contas pra pagar Independentemente, ela tá carente, só concha na mente pra desestressar Então deixa ela solta, então deixa ela se soltar Então deixa ela solta, então deixa ela se soltar Então deixa ela soltar, então deixa ela se soltar Prazer vilona, criou luto que tu quer se envolver É desse jeito, eu tenho costume de quebrar As camaléticas, hoje tu vai brotar Pra presenciar a parada Então vem no papo na disposição Então vem no papo na disposição Então vem no papo na disposição Que eu vou te botar com pressão Vem assim Ela me provoca no escuro Acende a luz, eu quero ver tudo Essa mina é um absurdo Vem pra mim Acende a bomba, esquece do mundo Se ela me pede, eu boto tudo Se ela me pede, eu boto tudo Olha como ela me provoca Descendo gostoso, ela se solta Mexe com a mente do maloca Ela rebola, rebola Olha como ela me provoca Descendo gostoso, ela se solta Mexe com a mente do maloca Ela rebola, rebola Já rebola pra uma louca Ela rebola, rebola Ela rebola, rebola É o E.R.D. É o E.R.D. É o E.R.D. E o E.R.D. E a E.R.D. Funk Insano Jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma E a E.R.D. 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 E a E.R.D.